e eu curto duas rodas e você primeiramente bom dia a todos eu sou o Sérgio do canal curto duas rodas e como dá para ver aí ó ó como é que tá a reserva e essa vez eu deixei acabar bem nela né eu deixei ficar bem bem pouca gasolina para ver se sai o resto do álcool e para ver se comporta melhor melhor não é que não tá comportando mal não mas eu deixei acabar bem mesmo o a gasolina dessa vez para ver se ela como é que é o desempenho agora se ela vai se ela vai melhorar os km dela por 1 litro beleza então vem comigo e roda a vinheta gente obrigado a todos que têm assistido o canal a você inscrito tem assistido e principalmente as pessoas que passam de passagem ver o vídeo e e assiste tá eu tava eu tava vendo tava vendo uma coisa bem interessante que é as pessoas que assistem os nossos vídeos a grande maioria 90% ou até mais são aquelas que estão de passagem não é aquelas pessoas que que é inscrito no nosso canal e isso é uma coisa para se pensar na verdade mas a pessoa tem mil inscritos e muito pouca visualização já percebeu isso aí você que tem canal é eu não sei eu não vou abastecer aqui não vou assim outro posto eu não sei o que que acontece acontece mas mas eu tava vendo isso aí reparando cara e muitas vezes você pensa que tendo muito inscritos vai ter muita visualização mas não é assim que funciona não tá pelo que eu vi só 10% ou menos dos inscritos assiste seus vídeos e tem muita gente que eu tô 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 tava reparando também então percebendo que que se inscreve porque a gente a gente pede né em teoria assim para dar uma força no canal do outro é mas eu vejo que que aquelas pessoas que que quem entra no seu canal só porque a outra pediu em termos né ela não acompanha seu canal e ela não te acompanha ela vai se inscrever para dar uma força e ali esquece você não vai ter visualização nenhuma dela ela não coloca o sininho para tocar ela não vai fazer vai ter só inscritos bom então será que isso é interessante eu não sei cara eu não tá mas vamos lá é isso é só uma coisa que eu vi e que eu achei bem bem é bem legal de se falar e às vezes a pessoa pensa que tem bastante escrito e e e só que os inscritos não acompanham legal você acompanhar né eu como eu penso assim é legal quando a pessoa te acompanha é mas o papo hoje não é esse eu vou colocar gasolina na moto eu quero colocar aditivado nela para ver como é que ela se comporta o pessoal escolher no posto qual que vai ser né o que posto vai ser a gente tem uns postos aqui em tabuão que ela tá bem barata gasolina viu e aqui tá bom da serra são paulo só que eu não confio que aqueles pontos sem bandeira não tem muita confiança não é tipo esse posto aqui ó rédeas nota 3 e 80 gasolina e só que eu não confio né é só que eu não confio sem bandeira é meio estranha de 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 você ver assim e essa daí gente a polícia ronu aqui só que só tem no tabuão ela é e é ela ela é uma estadual tá ela é municipal essa polícia aí e é do município de tabuão da serra é mas eles pegam pesado aqueles e são bem respeitado aqui e dizem que são treinado pela rota e aqui do de são paulo e é uma das polícias mais respeitadas tem que estar de são paulo bandido quando ver rota treme mesmo sabe que eles mudam boi e dizem que esse pessoal é treinado pela rota e o pessoal respeita muito e eu tava pegando alguma ocorrência agora com certeza né e para sair nessa velocidade toda esse posto aqui também gente ó exposto aqui é ele vive abrindo e fechando a abre e fecha e agora o porquê também eu não sei com certeza é mas ele fica e seis meses aberto e três fechado eu sei se eles vendem como é como é que funciona se não tem circulação de carro de de combustível suficiente e então ele e ele abre e fecha eu vou abastecer um aqui embaixo o que é o mais próximo da minha casa esse aqui é o que eu tô dando uma volta aqui no tabuão para e para poder falar com vocês tá e poder falar um pouco esse que eu tô vendo agora é um posto mais próximo da minha casa a gasolina aditivada onde eu tava olhando está a quatro reais tá 399 que é o preço da comum que é meio estranho também né mas dá um medinho danado de colocar combustível nesses postos é uma gasolina aditivada 3 e 98 e eu vou fazer assim na verdade eu não vou nem colocar mandar enxertão aqui não eu gosto de completar mas hoje eu não sei se eu vou completar não cara a gente vai daqui grande aditivada coloca 30 reais para mim e aí e aí o 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 Para eu não confiar Nesse posto aqui perto de casa Que ele não tem bandeira Diz o rapaz que é um posto novo Que ele era Petrobras Esse posto aqui Então eles mudaram Não sei por que, mas mudaram Então eu coloquei só 30 reais Nesse posto aqui Eu não confio Bom gente, chegando em casa Eu resolvi Completar o tanque Eu não completei naquela hora lá Que eu coloquei naquele posto Sabe quando bate a desconfiança Você fica desconfiado Aí eu então não coloquei os 30 Eu não completei o tanque Só coloquei 30 reais Eu vou no posto aqui da frente Que é da Ipiranga Só que também eu não confio Que eu nunca abasteci Mas eu vou completar o tanque aqui Para ver o que é que dá Beleza? Então vamos lá comigo Espera só o farol A B Bora E aí E aí E aí E aí E aí O cara está dormindo ali. Ela está pensando na morte da bezerra. O cara está dormindo ali. O cara está dormindo ali. O cara está dormindo ali. Lá é R$ 4,00, aditivada. Aqui é da Ipiranga. Só que aqui eu nunca abasteci também não, tá? Então, fica aí, daqui a pouco a gente volta com o desfecho para ver quantos litros deu, tá? E ela fez, ao total, com essa quilometragem, 396 km, 397, tá? Já está dando 397 km, falta poucos metros, beleza? Então, daqui a pouco eu volto e falo quantos km fez dessa última vez com 1 litro, beleza? Bom, voltando aqui, o primeiro posto eu coloquei 30 reais, deu 7,5 litros, nesse segundo eu coloquei mais 22,70, tá bom? Deu 5 litros e 100 ml, ou ela está fazendo 31,5 litros, como deu da última vez que eu aferi, beleza? Então, a quilometragem está essa aí, 31,5 com essa moto, mas depois eu faço mais vídeos explicando o porquê. Não é só culpa da moto, tá bom? Porque eu curto duas horas. E você?